Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corredor de imóveis aqui no Jardim Estância, região aqui da Praça 7 de Setembro, estou localizado aqui na rua Luiz Catarim, região aqui do Centro da Juventude, com essa bela residência disponível para venda, residência moderna, fachada totalmente moderna, aqui teremos uma jardinagem, temos aqui área permeável, portão vasculante integrado, já com motorização, cerca elétrica, iluminação em LED, olha que linda essa fachada, temos aqui uma garagem com pé direito duplo, olha que linda essa vazão, para melhor ventilação, casa posicionada aqui frente ao sol da manhã, entrando aqui temos essa porta em alumínio preto fosco, muito linda, ficou bem harmoniosa aqui com o ambiente, entrando aqui temos sala de estar com pé direito duplo, aqui temos sala de estar integrada com a cozinha, olha que legal esse espaçamento, também com pé direito, iluminação LED, casa toda no porcelanato, aqui na área externa temos também o porcelanato acetinado, temos churrasqueira embutida, mais um espaço aqui para ventilação, espaço aqui para o churrasco, temos aqui integrado também a lavanderia, entrando aqui na área íntima, contamos com 3 quartos, vamos começar aqui pela suíte principal, suíte um tamanho bem legal, aproximadamente 3 por 4 metragem desse quarto, dessa suíte, contamos aqui com a janela, com a veneziana automatizada, janela elétrica, aqui temos banheiro da suíte, banheirinho completo, já com lavatório, espelho, um vaso completo, chuveiro, box de vidro, nicho, banheirinho completo, um detalhe bem legal, todas as portas laqueadas no branco né, um capricho do construtor, ponto do ar condicionado em todos os quartos, temos o quarto do meio, tamanho padrão, 3 por 2,5, aqui temos o jardim de inverno, olha que lindo esse revestimento na parede, temos iluminação, ficou bem legal, aqui temos um quarto do fundo, tamanho padrão também, aproximadamente 3 por 2, 2,5 né, e aqui temos o banheiro social, banheirinho completo também, já com vaso, box de vidro né, nicho embutido, chuveiro, lavatório, um espelho, capricho a mais no construtor, aqui temos o ponto elétrico né, essa casa está sendo negociada no valor de 430 mil reais, casa nova, recém construída, se enquadra em financiamentos bancários né, documentação todo ok, em nome do construtor, agendamentos de visita e simulados de financiamento, é só chamar no whatsapp e por ligação, 44 984 59 87 16 Valeu meus amigos, um abraço, fique com Deus e até mais.